Olá, meus e meninos! No vídeo de hoje, eu vou pintar com a casinha das minhas polis. Ah, e com as minhas polis também. E da minha prima, sabe que eu ganhei de presente de Natal? Esta poli aqui. E do Papai Noel, eu ganhei de presente de Natal? Isso, 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 isso. E esta casinha, menos as coisas que estão pintadas. Então, vem comigo! Ah, e deixa o like, o like, e se inscrever, hein? E também, deixar o sininho para receber todas as notificações. E não perder nenhum vídeo novo. E assim, deixando o sininho, o youtuber vai te avisar quando tiver vídeo novo. Então, vamos começar! Tá, ela vai estar se medindo. Bom, a poli vai subir aqui na escada. Então, vem! Ai, ai! Eu acho que eu vou vir aqui, um pouco para me pentear. Ai, está muito difícil de subir essa escada. Ai! Ai, meu Deus! Ai! Consegui! Tá, agora, a escada é mais difícil. Essa daqui. Ai, que bom que eu cheguei no último andar. Deixa eu colocar meu cabelo. Ai! Deixa eu botar aqui. Ah, o jeito mais fácil de ir para ler é aqui. Que bom! Vou chamar minha filhinha. Filha! Vem cá! Tá bom, mamãe. Vou pular. Filha! Tá doida? Ai! Eu acho que... E aqui fica a mamãe. Mamãe, mamãe? Cadê minha irmãzinha? Tá aqui no carinho, ó. Ah, tá. Que fofinha. Ah, e se vocês querem ver um vídeo de eu e o Gustavo, então deixe o sininho. Então, agora, vamos continuar. Deixa eu pegar aqui essa nenenzinha. É hora de cantar parabéns, Júlia. É hora de cantar. É hora de cantar. É hora de cantar. Tá bom! Tá bom! Vai, senta ali. Tchau! Tchau! Põe muito legal! Tchau!